Rapaziada, vai começar um jogo aí, o Theodor tá jogando nesse estilo branco. O Esquartista aqui que vai começar a treinar comigo também na escolinha. E é isso, acompanha o vídeo aí, tamo junto a noite. O Theodor tá lá no bancão lá. O Theodor no bancão lá. O Theodor tá aqui. O Theodor tá aqui. O Theodor tá aqui. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.